Salve galera, quem fala é o Dark E bom galera, hoje eu vou mostrar pra vocês tudo sobre a bancada de função A bancada de função é mais uma das bancadas que tem aqui no ar Que você pode comprar por ambas na loja privada, ali na loja de itens premiums Ela não é uma bancada tão cara e tem algumas funcionalidades que eu quero mostrar pra vocês Além do mais, toda bancada tem uma característica única que representa ela Como vocês sabem, cada uma tem um detalhe e uma maneira de se modelar Vamos abrir aqui o inventário e vir aqui na loja das ambas E lá aqui abaixo tem estações de artesanato Clicando aqui nós vamos abrir essa página que tem inúmeras bancadas Inclusive já trouxe até alguns vídeos pra vocês aí de algumas delas Tá na playlist aí E vamos lá, o que nós vamos falar hoje é a bancada de função de metal A descrição dela diz Despeje moldes de metal quente e derretido Nessas estruturas metálicas super fortes que você precisa Como vocês podem ver, a bancada custa aqui 100 ambas Ao clicar nela, tem aqui a pré-visualização no canto superior esquerdo da bancada E no canto direito tudo que ela tem ali pra disponibilizar Além disso, tem mais uma descrição aqui Com o molde certo e a quantidade suficiente de metal fundido É possível criar as estruturas metálicas mais fortes nessa fundição Coloque e use para moldar estruturas metálicas Como eu disse pra vocês, aqui no canto direito tem a pré-visualização de tudo que tem na bancada E vamos comprar A custa sem ambas Vem para o seu inventário aqui diretamente Como vocês podem ver lá embaixo, tá escrito Item premium, 1500 tokens Que nós temos aqui atualmente Pra trocar por itens A bancada pode ser colocada no chão Sem fundação mesmo, assim ó Padrãozão Como vocês podem ver, a bancada tem vida Então é bom evitar que ela tome dano Ali mostra quantos tokens você tem, que é 1500 E clicando nos três tracinhos no canto superior esquerdo Você pode pegar de volta pro seu inventário E pode colocar novamente também Inclusive, é muito mais fácil carregar ela no inventário de que deixar ela e parar em algum local Vamos colocar aqui no modo câmera E mostrar pra vocês todos os detalhes que tem Aqui tem uma manivela Pra injetar Aqui onde tá o fogo Pra derreter o metal Aqui tem alguns moldes E o metal sendo derretido Aqui tem tipo uma coifa Algumas barrinhas de metal aqui Olha só Uma ferramenta para pegar o metal quente E alguns para espalhar E desenformar Além de água, né Pra resfriar o metal Bem detalhada essa máquina Olha só a coifa aqui saindo fumaça Ah, vamos abrir aqui a bancada Vamos abrir ela Vocês podem ver que tem metal fundido Metal cru Com diferentes preços entre os dois E alguns aqui itens de metal Particularmente, essa bancada só vale a pena comprar Pra você comprar canos Armazéns de água E fora isso, os outros itens não valem a pena Por quê? É muito caro pra um único item Por exemplo, eu vou comprar aqui Uma fundação por 100 pontos Não vale a pena Então a única coisa que vale a pena é Comprar canos Que assim você economiza em gramas Comprar essa caixa d'água aí também E talvez comprar alguma cerca Alguma coisa assim desse tipo Porque assim você economiza pontos em gramas E consegue fazer sua plantação aí tranquilamente Porque não é pouco ponto aqui Que essa bancada dá Eu vou comprar aqui alguns itens aleatórios Como vocês podem ver Apenas para mostrar pra vocês como funciona Os itens que estão roxo É o que eu posso comprar E os que estão cinza É que eu não posso mais comprar Porque os tokens não são suficientes Pra você comprar mais tokens Você vai clicar aqui no canto inferior direito E vai abrir aqui uma janelinha Com os tokens Olha só O valor é praticamente igual Pra toda a bancada Eu vou primeiramente gastar todos os pontos Aqui pra vocês Pra vocês verem Pra vocês verem como a bancada Fica zerada Pronto Já seria a bancada aqui E como vocês podem ver O metal que estava aqui derretendo sumiu As barras de metal que estavam aqui Também desapareceu E aqui onde estava jogando o metal nos moldes Também parou de jorrar Além disso A água também que estava aqui sumiu Esses são os detalhes que a bancada tem Quando você esgota todos os pontos dela É bem interessante Porque ela tem dois tipos No caso E todos os itens que você compra lá São itens normais Então eu posso utilizar aqui Todos os itens que eu comprei Na bancada Simplesmente pra construir Pra fazer A plantação Como eu disse pra vocês O problema mesmo é Que não vale a pena comprar Esses itens normais Vale a pena apenas Comprar itens Pra fazer a plantação E economizar em gramas São itens normais Que você compra ali Então não vai ter diferença nenhuma Olha só E como a bancada É um item prêmio Após você morrer A bancada não vai sumir Do seu inventário Vou tirar aqui minha armadura E me matar pra vocês verem Que não vai sumir A bancada do inventário Já que é um item prêmio É, mas eu tenho que pegar a bancada Antes, já tenho me esquecido Agora sim, vamos lá Pronto, já nascemos aqui E ao abrir o inventário Como vocês podem ver A bancada está aqui Como eu disse Vale a pena sim Comprar essa bancada Mas para itens específicos Quando ela acaba os pontos Ela fica aqui nesse design Diferente E quando ela tem os pontos Ela fica muito bonita Inclusive É um item decorativo Muito lindo A bancada não é tão barata Mas vale a pena O preço a se pagar Dependendo de Para qual finalidade Você deseja É uma ótima bancada Assim como as outras Que exerce ótimas funções Então é isso galera O vídeo já ficamos por aqui Eu só deixo o like Se inscreve no canal Comente e compartilha E se inscreve no canal